Parece que a BetClick antecipou o Chantos Populares, mas não. Transformámos a fama no nosso novo spot publicitário com o José Malhoa, Chantos Populares e o verdadeiro arreio. Está sendo um desafio muito giro, muito divertido. A BetClick tem sempre uma comunicação muito boa de se trabalhar, é muito divertido, é sempre muito engraçado. Ter conhecido o José Malhoa já foi uma coisa muito difícil. O que nós fizemos foi agarrar na música, criar uma nova letra. A música é incrível. A música é a primeira vez que eu ouvi, lá na produtora toda a gente começou a dançar, começou a cantar, o bailarico começou logo lá. E depois criar essa história que é a alegria dos Santos Populares se espalhando pelo país inteiro. Estou radiante porque deu a hipótese de mostrar ao mundo inteiro quem é o José Malhoa. Tenho certeza que vai ser um mega sucesso de verão. Não, não, não. Não, não, não. Vamos lá.